Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do ateu. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o Salmo 14, versículo 1, diz assim, Dicionécio no seu coração, não há Deus. Esse é o versículo que nós temos nas nossas Bíblias, porém, ele pode ser lido de outra maneira. Ele pode ser lido, esse verbo haver, de não há Deus, no original não tem. No original, o versículo diz assim, Dicionécio ou tolo no seu coração, não Deus. Aparentemente, ele estaria falando de um ateu, mas eu particularmente não acredito que existam ateus. Na verdade, o versículo está dizendo, não Deus. É uma barreira contra Deus. E isso o Nécio faz, o tolo faz. Na minha opinião, as pessoas nascem conscientes, sim, da existência de Deus. Porque essa é uma noção que faz parte da nossa estrutura humana. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, diz Eclesiastes 3,11, e continua. Também pôs a eternidade no coração do homem. As pessoas que nascem, que se dizem ateias, elas precisaram de uma grande dose de raciocínio para negar a existência de Deus, mesmo diante de tantas manifestações da natureza. Hoje, alguns cientistas já admitem que a coisa toda é muito complexa, muito perfeita, perfeita demais, para simplesmente ter aparecido assim, sem um projeto inicial, sem um criador. Mas não é só de ateus que o versículo de Eclesiastes fala. Na minha Bíblia, aquele versículo do Salmo, o verbo A está em itálico, e significa que ela não consta do texto original, essa palavra. O tradutor introduziu ali apenas para fazer sentido, fazer ligação. E significa também que a frase pode ser lida desse Onésio do seu coração, não Deus. E você percebe a implicação disso. Muitos acreditam na existência de um Deus criador, mas ainda assim vivem dizendo não Deus. Não Deus. Por que eles fazem isso? Para poder fazer a própria vontade. Não Deus. Para fugir do amor de Deus. Não Deus. Na hora de escolher as suas próprias prioridades. O versículo é muito amplo, muito mais amplo até, quando lido e visto dessa forma. Mesmo porque todas as pessoas já nascem com a consciência da existência de um criador, por isso que eu não acredito em ateu. O ateu mente quando fala que ele não crê em Deus. Ele pode mentir, porque ele não vai ter quem o julgue no final, segundo o critério dele. A noção de Deus faz parte da urdidura, do tecido que são feitas as pessoas. Só depois de tempos, depois de nascidas, é que as pessoas se transformam racionalmente em ateias, em ateus. Eu achei interessante o que um palestrante disse há alguns dias, quando ele se referia a um cliente que lhe pediu para não mencionar Deus na sua palestra, porque ele alegava, esse cliente, que na plateia existiriam muitos ateus. E aí ele disse para o cliente o seguinte, ateus? Não existem ateus. Sabe o que aconteceria se caísse um avião cheio de ateus? As últimas palavras que as autoridades ouviriam depois que encontrasse a caixa preta do avião seriam estas. Meu Deus, meu Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto